Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado e não exagere nos prazeres da mesa. Humor Seu bom senso não o trairá. Tome coragem, existem algumas boas jogadas no futuro próximo para você. Amor Você está pronto para fazer concessões que irá melhorar seu relacionamento. Se você for solteiro, agora é a hora de sair e conhecer novas pessoas. A sorte está do seu lado. Dinheiro A sorte vai estar do seu lado para realizar um projeto ou uma mudança em que trabalhou por um longo tempo. Trabalhe Não subestime as suas ideias. Elas têm potencial. Trabalhe com elas e faça mais pesquisas hoje. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.